Pega ai Agora nós vamos demonstrar o nosso eliminador de arquivo fiscal Onde a gente tem nota fiscal fria Como essa nota fiscal aqui Nós temos esse moedor aqui Olha lá É só dar nele Se tiver de papel aí Pode destinar pro nosso Movedor Já era Se tiver mais alguma coisa manda pra mim Então